Olhe pra mim Amor, passe por mim, sem me desconhecer Apesar de ainda achar, que eu não fui legal pra você E que eu fiz seu coração sofrer Pense em mim, tente me perdoar Eu só tive medo de te amar Ligue pra mim, só quero conversar E não diga que é engano, quando eu te telefonar Meu amor, dentro de mim está tudo igual Este amor ainda é natural E há de haver algum lugar pra gente se rever Pense em mim Tente me perdoar Eu só tive medo de te amar Ligue pra mim, só quero conversar E não diga que é engano, quando eu te telefonar Meu amor, dentro de mim está tudo igual Este amor ainda é natural E há de haver algum lugar pra gente se rever Meu amor 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 Meu amor